Fala galera, aqui o Faleu, o Peck, comissando aqui mais um vídeo de Minecraft e Xilme Labs, junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Moço Peck e Moço, hoje a coisa tá feia Hoje a coisa tá feia galera, porque como vocês sabem, no último episódio, o Gutinho tava com a coisa feia E a gente foi lá, dentro do corpo do Gutinho, foi um episódio muito bacana, vocês gostaram bastante, muito obrigado pelo feedback A gente conseguiu mais de 20 mil joinhas, a galera comentou, falando que adorou o mapa que a ITC fez E adorou o episódio, muito obrigado, isso é muito importante pra gente, a opinião do pessoal, né Moço? É muito importante, foi bem legal, o Moço me divertiu bastante também gravando, mas Moço, hoje a coisa tá feia, mas não tá tão diferente do último episódio não Sim, o Gutinho galera, continua mal, mas é mal de outra coisa, não é mais mal do estômago, mal fisicamente É mal dos sentimentos, sentimentalmente Exatamente, aconteceu alguma coisa com ele, a gente preparou já um outro teste que a gente vai ter que fazer com ele Mas o que dá a gente explicar pro pessoal antes, Moço? Você acha melhor o Gutinho explicar? Eu acho melhor, vamos conversando e explicando, vamos andando e explicando Vamos lá então Então era o seguinte, o Gutinho, ele meio que tá tendo muito pesadelo ultimamente E isso meio que tem atrapalhado o rendimento dele na fábrica, né Moço? Ele meio que tem ficado com medo Ele tem medo de conversar com o Pedro, né? Pra conversar onde tá a Carla, onde a Carla tá, né? Sim, ele tem medo de saber onde a Carla tá, porque, sei lá, ele quer que a gente entre dentro do pensamento dele Dentro dos sonhos dele, do pesadelo, pra descobrir o que tá acontecendo Ele vai fazer isso hoje Exatamente, então eu e o Mike fizemos uma máquina que vai permitir com que a gente entre dentro do pensamento do Gutinho E assim descubra o que tem afligindo ele nos sonhos pra ele ficar tão assustado e tão mal, tão pouco motivado, né Moço? Tão triste também, né? E aí, Gutinho, você tá bem? Ah, tô tão bem, não, mas tô aqui, né? Ah, Gutinho, fica assim não, a gente vai salvar o seu, mas vamos salvar não, Mike? Vamos salvar o seu, gente, a gente vai dar esse capacete seu aqui, entrar na sua mente E aí vai resolver o mistério do seu sonho Exatamente, galera, a gente tá aqui, vai ficar dentro, é uma máquina bem parecida com o que a gente fez a última vez Pra entrar dentro do corpo do Gutinho, só que com algumas modificações Até porque, entrar dentro do corpo do Gutinho, do corpo do Gutinho, é diferente da mente dele Mas, de certa forma, é um pouco parecido, se for pra pensar É um pouco parecido, né? Que tal o capacete que vai ligar as ondas cerebrais, a nossa, que tá o sistema de redstone E a gente vai aparecer dentro da cabeça do Gutinho, Moço? Meio que tá, lá vai ser uma loucura, né? Porque sonho, cê sabe como é, né? É, meio não faz sentido, então já teria que dar esse aviso pra vocês, galera Por se se tratar de um sonho, ainda mais vindo do Gutinho A gente acha que não teria, seria uma coisa meio bizarra Teria um objeto flutuando, coisas sem sentido Ou seja, é um sonho realmente muito zoado, vamos dizer assim, né? Sim, sim, então vamos lá? Vamos, vai, quando você estiver pronto, eu aperto o botão Então vai, 3, 2, 1, e vai! Ei, como é que o Júlio está indo? Meu Deus! Que que é isso? Que que é isso, moço? Moço! Nossa! Ok, a gente tá no sonho do Gutinho Meu Deus, a gente tá no pesadelo do Gutinho É, pesadelo, sonho, sei lá, Mike, não sei A lua virou o Gutinho? Acho que é porque a gente tá no sonho dele, moço Dei a máquina meio que fez isso Que estranho, né? Enfim, a gente tem que descobrir então, Mike, o que vem aflingindo Sei lá, o que vem dando medo no Gutinho Pra ele falar, pra gente dar uma olhada nos pesadelos dele E pra ele não trabalhar no Team Labs, ok? Eu perdi minha espada também, estranho, mas eu ainda tenho minha maçã Enfim, não sei porquê Bom, por ser o sonho do Gutinho, Mike, a gente tem que esperar algo um pouco complicado Confuso e sem sentido, né? Sim, porque o Gutinho, galera, é complicado, confuso e sem sentido, né? Tudo faz sentido agora Sim Menos essa estrada aqui de Gutins e esvaso aqui no meio do nada Bom, o Gutinho, ele é fã de usar o banheiro, então faz sentido E os Gutins, até porque são ele Então lembra, galera, por ser um sonho do Gutinho Vai ter essas coisas meio sem sentido mesmo Mas vamos continuar explorando, né, moço? Vamos continuar explorando, moço Vamos seguir esses rastros aqui de cabeça de Gutinho Continua tendo privada, mais cabeças de Gutinho Tudo mais Mais Caraca, mais privada Eita Mais privada Projeito leva algum lugar, hein? E aqui leva essa casa, hein? Será que a gente vem aqui? Acho que... Vamos entrar, hein? Mais privada Bom A Carla, morta! Não, e... Será que isso que tem infligido o Gutinho, ele fica triste? Será que é por isso? Peraí, 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 peraí Mas tem marcas de sangue pra todo local Caramba! Caraca! Que lugar é esse aqui, Mike? Não sei, moço Nossa, que lugar doido Talvez as ideias, sei lá, e pensamentos do Gutinho Estejam explodindo nesse quarto por ser um sonho E tá tudo comprimido aqui Olha que louco, parece uma galáxia, né? Nossa, bem louco mesmo, caraca Caramba, vou embora daqui, né? Nossa, que bizarro, moço Será que é a casa do Gutinho? Que a casa tá aqui? As cores, você viu que estão mais fortes e simples? Parece que ele não meio que processou as informações das cores, né? Sim, deve porque ele tá sonhando Então as coisas ficam meio estranhas E isso aqui? Rapaz! Eu consigo... Cuidado, moço O chão não existe nesse lugar Talvez o Gutinho tenha processado direito essa parte aqui do quarto, moço Que da hora, então a mente do Gutinho é meio... Os vasos Faz sentido isso aqui não, hein? Não faz... Não, mas qual é uma vaca que entrou aqui dentro? Gutinho? Não sei, vamos subir no segundo andar aqui Pra gente encontrar algo Aqui, ó Tem uma coisa aqui Gutinho e vision Rapaz, sim O que isso quer dizer? Tem uma tela preta Eu tenho televisão no Gutinho Cheio de... De papelzinho Computadores Só o computador da chumelera Talvez ele tenha lembrado E tenha, tipo, meio que feito ela no sonho, né? Sim Aqui é o quarto Parece que é o quarto da Carla e do Gutinho Da Carla e do Gutinho Que bizarro Estranho, galera Por ser o sonho do Gutinho Realmente coisas estranhas poderiam acontecer Mas tá muito bizarro, né, Mike? Vamos seguir essa marca de sangue? Será que tem como seguir ela? Olha aqui Vamos seguir? Vamos seguir, vamos seguir Bom, então Mas peraí Por que tem papéis no chão? São falas? Eu acho que são meio que falas Meio que um script O que é o sonho dele? Que estranho Tem mais pap... Bizarro, hein? Mais privada Sangue Palavras Papéis, no caso, né? E eu não tenho fim, não O que será que isso aqui vai levar? Caraca, eu não sei Galera, o Gutinho O sonho dele é bizarro Mas enfim A gente tem que procurar o que tá Sei lá, botando medo nele Eu acho que é a morte da Carla Mas você viu que tinha o corpo da Carla lá? Não vi, hein? E faz tempo que a gente não viu a Carla, hein? Realmente Talvez ele tenha achado Ele tá sonhando que a Carla tá morta Pronto, resolveu um mistério Mas como que a gente soluciona o problema, hein? Enfim, não sei Mas será que é realmente isso, moço? Talvez não é, hein? Talvez é apenas um... Sei lá Sabe que isso é sangue mesmo? Pode ser ketchup É Por isso é o sonho do Gutinho Pode ser qualquer coisa, né? Enfim Tem galinhas aqui Mas enfim O que será que deve ter aqui? É uma caja de alguém O sangue levou a algum lugar As tochas continuam invisíveis E aqui tem barricadas Não tem como a gente quebrar Talvez seja o segundo andar O Oreia? O que o Oreia tá fazendo aqui? O Oreia e a Mariona? O que vocês querem aqui na minha casa? Saímos já daqui Peraí Então, peraí O Oreia matou a Carla O Oreia matou a Carla? Isso é óbvio É, né? Nós sabemos que você matou a Carla, Oreia Eu não fiz isso Não sou de fazer essas coisas Não me acusa sem saber Me perdoa A gente só tava nervoso E a trilha de sangue Que tipo, levou até a sua casa, Oreia Não tinha como a gente Dar um suspeitar, na verdade, Mike? Sim, isso é verdade, Oreia Ainda mais essa Oreia Eu sou bem grande aqui Né? Ele falou assim Tudo que precisam saber Está no farol Lá está a resposta Para todas as coisas Relacionadas ao Gutinho Vá lá Ok Rapaz E a Mariona? O que ela quer? Vocês são aqueles amigos do Gutinho? Manda um beijo Iiii Iiii Rapaz, do lado Do lado do Oreia Você não tem vergonha, né, Mariana? Agora é o Oreia dele Agora é quem tem Tem um brinco indo do lado Olha Ele tem outra Oreia aqui? Eita, isso aqui parece Que é uma orelha Não faz um rostinho Parece mesmo Parece o uso do Gutinho aqui Será que o Gutinho Queria ter uma orelha Igual do Oreia? Eu acho que é o sonho do Gutinho Ter uma orelha Porque ele tem orelha É um transmissismo Mas a gente precisa do farol Parece ter um ovo aqui Mas não faz Bom, a gente tem que Bom, onde seria o farol? Caraca, galera Isso aqui está muito confuso Mas é o sonho do Gutinho Vamos então É o seguinte O Oreia não matou a Carla, Mike Ele falou que todas as respostas Estão tão Estão no farol Mas onde é o farol? Eu não sei A gente vai ter que Eu não sei, moço Mas Jorgeão? O que o Jorgeão está fazendo Aqui no sonho do Gutinho? Será que a gente pode conversar com ele? Jorgeão? Jorgeão? Você está doido? Você está doido? Nossa, você está doido? Você está doido? Por que tem um monte de Jorgeão No sonho do Gutinho? Eu acho que ele falou isso Quando o Gutinho comeu ele Sei lá Ele falou isso? Acho que ele deve falar isso Vamos fazer uma remontagem Como seria? Vai, vai, vai Faz aí Você está doido? Tem um monte de Jorgeão gigante Ali, Mike Caraca, moço O sonho do Gutinho é louco Que bizarro E mais privado Mais coisa sem sentido Será que aqueles outros Jorgeão Falam a mesma coisa? Eu estou curioso Vou chegar Ai, ai Eu não consigo nem clicar Com o botão direito neles É no pé dele Tem que clicar É no pé? É Meu Deus Como se você está doido Gigante Deixa eu ver Eu cliquei aqui Não aconteceu nada Ah não Você está doido? Você está doido? Ele ficou olhando para a gente Que bizarro Então realmente faz Vamos só recapitular Tudo que a gente fez até agora Para a gente não se perder Porque é tão confuso Que a gente pode se confundir A gente viu aquela morta Também viu os quartos do Gutinho O quarto do pensamento E o quarto do vazio A gente viu várias e várias Coisas como privadas A todo momento Papel higiênico Papel higiênico E o rastro de sangue Que levava até a casa da orelha Onde tinha a Mariona Que mandou um beijo para o Gutinho O orelha falou Que não tinha nada a ver Com a morte da Mariona Desculpa, da Carla E daí a gente foi até o foral Chegando no foral A gente viu O Jorjão gigante Pequeno Que estão falando a frase Você está doido? Que provavelmente É a última frase que ele falou Antes do Gutinho engolir ele No episódio passado Que foi o do dentro do Gutinho Está com dúvida? Confere lá no vídeo E se você nem sabe Quem é o Jorjão Confere o restaurante do Gutinho Sim, porque o Jorjão surge lá Enfim, a gente tem o farol O farol é logo ali E caraca, como se lá A gente vai descobrir O que realmente assombra o Gutinho Por toda a eternidade Que deixa ele realmente tenso Será que é a Carla mesmo? Ou será que é um Um vislumbre da realidade? Olha, falei bonito agora, hein? Falou bonito, hein? Não sei não, hein? A gente tem que descobrir Tem que lembrar Inception isso aqui, né? E eu achei legal Caraca Tem mais ainda Olha o tamanho de Jorjão Esse Jorjão gigantesco, hein, Jorjão Oh, bom Eu tenho uma voz aqui Bom, o farol está ali Galera, as respostas vão ser encontradas Logo, logo, Mike Vamos lá? Caraca Vamos entrar no farol Mais sangue, Mike Mais sangue Tem um papel higiênico Um sangue e papel higiênico Vou pegar esse papel higiênico Eita, pegou Pegou o papel higiênico? É, eu peguei, eu peguei Eu peguei, tá na minha mão Rapaz Vai na frente, vai na frente Vai na frente Deixa eu ir na frente O que que vai ter aqui em cima? Ah, não O que que é isso? O que eu... O Gutinho cai dentro do vaso Num lugar sem papel higiênico Ah, não O Gutinho tá aí? Ué, eu dou aqui, ué O que vocês estão fazendo com o meu sonho? Caramba, assim Não tem como o Gutinho saber Que a gente tá no sonho dele Sendo que a gente avisou Que é pro sonho dele? Não, né? Não, acho que não, hein, moço Acho que ele... Ah, o que que vocês estão fazendo? Você está doido? Pera aí, o Gutinho Você está com medo agora? Ué, eu estou com muito medo Não tem papel higiênico Eu estou dentro do vaso Fazer o quê? Calma aí, Gutinho Isso te deixou melhor Que eu acabei de fazer? Ah O que que vocês estão fazendo aqui? O Gutinho, a gente descobriu Por que você estava fazendo um pesadelo, Gutinho? Porque você não tinha papel higiênico no seu banheiro E outro Você virou uma privada? Ué, eu caí aqui dentro Não tem como sair, mas não Não tem como empurrar o Gutinho, não? Xa, moço, eu não sei Gutinho Meu Deus Caraca, eu vou só de Gutinho Quebrar aqui Aí Boa, Gutinho Então, o pesadelo do Gutinho É porque ele tinha ficado sem papel higiênico E além disso, tinha ficado preso numa privada Sei É um pesadelo que tem, assim É, o exame que eu contei Não é um pesadelo pra vocês, não? Ah, é verdade Ele contou uma história de terror, né? Qual que era a história de terror mesmo? Ele É que ele não tinha papel higiênico no banheiro, só É, então Então você teve esse pesadelo de novo, né? Só que dessa vez ficou tendo, tendo, tendo E você ficou com medo Ah, e é isso, né? Como é que vocês vão embora daqui? Bom Como é que a gente vai embora daqui? Eu não sei Claro que eu vou ter que acordar ainda Você vai ter que comentar aqui até eu acordar Não, não, Gutinho Acorda logo, vai Acorda logo, Gutinho Vai logo Então tá Um, dois, três e No 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 E aí E aí E aí E aí